Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Paulo Novelli As Angolas não deixam a gente filmar elas bem de perto Mas eu vou explicar para você Qual que é a Angola macho, qual que é a Angola fêmea, certo? Mas é fácil, a Angola que tem a barbela maior, grande É o macho E a Angola que tem a barbela menor é a fêmea E o macho, ele não canta tô fraco, tô fraco, tô fraco O macho ele só repica E a fêmea que canta aquele som que fala tô fraco, tô fraco, tô fraco Beleza?